Me atrai essa ideia de intervenção artística no espaço urbano e especialmente a ideia de ocupar outdoor, que é uma coisa que você lê de passagem, vê sempre de imediato, então tem que ser uma comunicação muito direta, é um desafio se adequar também a um meio originalmente destinado à publicidade e colocar ali um trabalho artístico, de certa forma, uma subversão desse próprio meio, da natureza desse meio. De certa forma, eu queria poetizar esse módulo do slogan, da frase feita, do provérbio, dando uma carga de nonsense, enfim, como se aquilo revertesse, de certa forma, a própria função do slogan. E essa frase muito direta, né, usura produz miséria, tem esse trabalho com a assonância, que dá uma poeticidade, de certa forma, para ela.